Olá, boa noite. Está com cara? Fx eu estou pensando? Está com cara? R$%$$$ É, ta com um cara de F Vamos ver se ai ta graudinho É ele mesmo Não, não é ele não, a GK111 não é ele não Não é tu me fala, isso é jeito de Vamos ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.